O motociclista e a garupa morreram depois de uma batida com o Fusca na BR-365. No carro, nesse Fusca, ainda tinha um bebê que não estava na cadeirinha. E esse bebezinho acabou se ferindo também. Meu Deus, meu Deus do céu. Olha lá o estado do carro. Rafael Ribeiro, conta pra gente então. Os dois ocupantes da moto morreram, morreram no local. E o bebezinho também se feriu que estava no carro. Que tragédia, hein? Uma tragédia, Meira. Esse acidente aconteceu na rodovia 365, no quilômetro 868. E aí, de acordo com a polícia, essa moto era conduzida por um homem de 39 anos, que estava acompanhado de uma passageira de 43 anos. Eles seguiam pela via sentido Ituiutaba, a Santa Vitória, quando o motociclista bateu na traseira do Fusca, que seguia pela mesma direção. No carro, Meira, havia cinco pessoas da mesma família. Três adultos com idades entre 26 e 30 anos e uma criança de 12 anos e um bebê de apenas cinco meses. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o neném não estava na cadeirinha. E por isso, eles foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados até o hospital da cidade de São Simão, que fica já no estado de Goiás. Por conta da gravidade dos ferimentos, os ocupantes da moto morreram no local. E foram levados, inclusive, para o ML de Ituiutaba. Após a batida, o veículo pegou fogo ainda. A perícia da Polícia Civil foi acionada, foi até o local. Os dois veículos foram removidos para o pátio da PRF. Agora, um acidente muito trágico, que envolve um motociclista que estava acompanhado de outra pessoa, né, Meira? E, claro, uma situação aí de imprudência, que no caso, a menina estava, né, sem a cadeirinha. A criança de apenas cinco meses estava fora da cadeirinha, o que podia ser fatal para ela, mas, felizmente, isso não aconteceu. A gente lamenta a morte dessas duas pessoas que estavam nessa moto, viu, Meira?